Oi gente, bom dia! Vamos fazer um pãozinho de batata doce hoje? Um pãozinho de batata doce sem farinha de trigo? É super saudável! Para os marombas, eu acho que vão gostar! Para quem está de dieta também! Então, sem mais delongas, vamos para a receita! E aqui eu vou colocar dois ovos. Vamos dar uma batida nesses ovos aqui. Ovos batidos. Vamos colocar duas colheres de sopa de azeite. Uma pitadinha de sal. Um copo de 200 ml de batata doce cozida e amassadinha. Depois de bem batidinho aqui esses primeiros ingredientes, nós vamos colocar uma colher de café bem cheia de fermento. Vamos mexer. E agora nós vamos usar leite em pó. Qual a quantidade? Até dar ponto. Vamos aqui, acompanham aí, para a gente ver o ponto da nossa massa. E para quem realmente está ali na dieta, pode ser o leite em pó desnatado? Pode. Pode sim. Não vai interferir em nada não, né? Não, não. Pode usar tranquilamente. Ah, e já aproveitando a pergunta do Arthur, já quero pedir para vocês que gostam desse tipo de receita, deixa seu like aí, compartilha essa receitinha. Vai voltar para a academia para começar a receitinha, mãe? Nem precisa, né? Estar na academia. Mas é uma deixa, hein? Mas é. Sempre voltar. Eita. Academia, pilates... Ah, um pilates eu estou precisando mesmo. Estou precisando mesmo de um exercício, né gente? Eu acho que exercício é saúde, precisamos exercitar para que a gente viva bem, né? Em todos os sentidos. Viu como é que é fácil, Arthur? Fácil. Aqui, ó. Quase no ponto. E esse a gente vai fazer na frigideira? Nós vamos fazer no forno. Bom, eu vou colocar todo o leite. Aí colocando 300 gramas. 300 gramas de leite em pó. Se quiser fazer menos quantidade, é só colocar menos batata doce, colocar menos ovos, entendeu? Uhum. Proporcional que você precisa, né? Sim. E esse aqui, ó. É o ponto, ó. Só que ao invés da gente dar o ponto com a farinha, nós demos o ponto com o leite. Um, só isso aqui já deve estar bom demais. Só essa mistura aqui, ó. Não precisa nem no forno. Só leva no forno porque tem um ovo aqui, porque senão, né? Gostoso, né? E pra pegar uma textura de... De pão, né? De pão. Pois é. Pronto, gente. Agora, nós vamos modelar os nossos pãezinhos. Gente, dei uma untada na minha mão com azeite. É igual uma massinha de modelar, né? É. Aqui, ó. Aí você pode fazer o seu modelinho do jeito que você quiser aí. Aqui, ó. Tô fazendo e tô colocando aqui já no tabuleiro. Ó. Pãozinho modelados e vamos levar ao forno a 180 graus. Vai variar aí pra assar de 25 a 35 minutos. Tá bom, gente? Olha como ficaram nossos pãezinhos, gente. Douradinho, cheiroso. Só que ainda tá quentinho. Vou abrir quente mesmo. Acabou de sair do forno. Acabou de sair. Olha, douradinho por baixo. Vamos ver como ficou por dentro. Tá macio? Olha, super macio. Hum, delícia, hein? Olha isso, gente. Que maravilha. Agora acho que eu vou preparar um chocolate. Hum? O que você acha? Chocolate, um cafezinho. Não é? Então é isso, gente. Vamos agora, vamos degustar. Olha a maciez. Nossa. Ui. Hum. Foi o que eu falei. Não tem como ficar ruim um pão desse. Hum. Maravilhoso. Hum. Muito gostoso mesmo. Ó. Eu assino embaixo, gente. Pode fazer e façam também e voltam aqui pra me dizer o que vocês acharam. Eu sempre repito isso. Façam e voltam pra me dizer o que acharam. Porque realmente, olha, pro meu gosto, tá muito bom e pro seu, Arthur. Hum. Olha só, gente. Delicioso esse pãozinho. Hum. Hum. Muito bom mesmo. Então, pessoal, tchau e até a próxima receita. Tchau. 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 Obrigado.